Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz, na paz de Cristo, né? Então gente, hoje eu estou aqui de volta a falar da cerquinha, a cerquinha, a polêmica cerca da Fran Adorno. Hoje nós vamos resolver esse problema, tá? Ela gostou demais da cerquinha que eu fiz lá na frente e eu vou ver se eu convenço ela hoje a tirar essa cerca daqui. E eu vou estar mostrando para vocês tudo, tá? Vou estar mostrando, fazendo cada detalhe aqui, tirando esses parafusinhos aqui, tá vendo? Eu quero tirar ela daqui hoje, gente, em nome de Jesus. Vou começar a mostrar. Teve muita gente que deu uma ideia, que eu até gostei no vídeo, para mim não tirar a pilastra, entendeu? Porque a pilastra serve para a Fran colocar uns vasos de planta aqui em cima ou então a gente fazer um arco e colocar uma trepadeira, né? Teve ótimas ideias, eu gostei. Eu acho que a gente vai acabar deixando as pilastras. Eu acho que eu não vou tirar. Eu gostei da ideia do arco, né? Para a gente colocar uma trepadeira aqui, vai ficar bem bonito. Então, eu vou estar mostrando tudo isso para vocês. Eu vou deixar a pilastra, né? Como eu falei. E vou retirar a cerquinha. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Olha como ficou a outra lá no final. O tanto que ficou mais bonito lá perto dos pés de Flamboyant. Ficou bem mais legal. E aqui, ó, que é o arame que ela falou que era para pôr a roupa dela, né? Eu vou tirar. O pessoal me deu uma ideia também de fazer um varal para a Fran lá atrás, para ela não deixar ela colocar a roupa aqui na frente da casa, que fica muito feio. Eu vou passar o recado para ela, gente, com certeza. E daqui a um pouquinho, ela vai vir aqui e a gente vai estar mostrando para vocês e ela vai dar o depoimento dela. Se ela gostou ou não, se ela vai tirar ou não. Ela ainda não me falou se vai tirar, né? Eu estou achando que ela vai concordar. Porque ela disse que gostou da outra cerquinha. Então, aguarde os próximos capítulos, tá? Um abraço. Pessoal, aqui estou eu de volta com a polêmica cerca e eu vou chamar a Fran aqui e vou pedir a opinião dela agora se ela vai aceitar ou não tirar a cerquinha. Fran! Fran! Pessoal, a Fran está vindo ali e agora nós vamos pegar aqui o depoimento dela, ver o que ela achou e se vai aceitar tirar a cerquinha ou não. Fala aí, Fran! Ai, amor! Fazer o que, né, gente? Fui obrigada. Não, você não é obrigada a nada, não. Obrigada é pau de rastro? É. Bora, minha filha. Se anima, fala para o povo aí. Amor, tu falou igual eu agora. Anda, anda. Rapaz, tu está parecido comigo. O povo está esperando aí. Tu fica olhando aí, rindo. É para eu falar o quê? Uai, se vai para tirar ou não. Se você gostou da cerca ou da outra. Gente, ele está falando para eu falar para tirar. Não, mas vamos tirar, amor. Aí tu vai tirar esse pau, esse ferro. Com certeza. Isso aqui vai sair tudo. Olha aqui, gente. A cerca dos meus tapetes. Vem cá. Vem cá. Mostra aqui, amor. Não, você viu tanto que o pessoal te queimou com essas roupas na frente da casa. Aqui, ó. A pessoa tinha vergonha. Não, gente. Mas isso aqui quando chega, gente, logicamente que eu não vou estender a roupa aqui. Não, não. Mas isso aqui é a minha cerca de estender roupa, minha gente. Gente, olha o tanto de cerca que tem para agulhar, ó. Para estender roupa, ó. Vocês estão vendo? Pega lá do canto da piscina, lá, ó. Gente, aqui é pertinho. E lá é até... Aqui é pertinho. Aí está explicado, gente. É a falta de coragem, sabe? Estou cansada. Está mais do que explicado. E vamos, vamos, vamos que vamos tirar a cerca agora. E eu já vou começar. Tira logo esse tapete daí que eu já vou tirar a cerca aqui agora. Vamos embora. Bora. Vou tirar. Tira logo esse tapete. Olha só, pessoal. Para desmanchar a sua máquina, viu? Uhum. Eu não vou nem dizer. E essa madeira aqui a gente vai aproveitar ela todinha, gente. Vamos guardar ela ali na medida que a gente for precisando. Fazer a casinha dos marrecos. E a gente vai usando elas, tá? E a gente vai usando elas, tá? E aí, não vou olhar nada fora. Gente, será que vai ficar bom? Gente, será que vai ficar bom? Comente aí. Pessoal, a cerquinha já está quase, está eliminada praticamente. Olha só, gente. Olha só, gente. Tá vendo aí, ó? A madeira que eu tirei, todinho. Ali a cerca do lado, ó. Tá vendo? Como ficou legal agora. Vou mostrar aqui para vocês da chegada aqui. Olha só lá, assim, a cerquinha. Tá vendo? Tanto que deu uma abertura boa. Aqui, chegando. Vamos lá. Olha só, gente. Como ficou legal. Olha o jardim agora. Olha como ele ficou amplo. Tá vendo? Olha lá. Ali tinha a cerca, né? Não sei se vocês lembram também. Ela ia lá, lá no cantinho lá e virava. Tá vendo? Falta arrancar só as pilastras. E vocês vão acompanhando aí que eu vou mostrar tudo para vocês. A hora que estiver tudo prontinho, eu venho aqui e vou mostrar para vocês, tá? Olha só a visão. Como mudou. Como mudou, viu, gente? Olha. Ficou ótimo sem a cerca. Até a Fran gostou demais. Ótimo, ótimo. Então, pessoal. Polêmica da cerca. Praticamente zerada, tá? Acabou. Eu queria agradecer a cada um de vocês aí que opinaram, né? Que deram umas ideias legais. Porque eu sei que daí sempre vem ideias boas, né? Vocês sempre estão dando umas ideias ótimas. ajudando a gente, né? A manter isso aqui, a cuidar disso aqui. O que seria de nós sem vocês, né? Então, eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que participou, tá? Dessa enquete aí. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço. E olha só, gente. Tanto que ficou legal. Tchau.